Fala galera aqui é o Malta com mais um vídeo de last day galera com essa armadura aqui ó muito show aqui esse negócio colorido na cabeça dela é muito da hora tá uma das armaduras aí mais fortes uma das né e muito top ó que a gente nem precisa de visual para ficar com ela essa mochila aqui ó é a mochila de metal galera mexe com isso que tem a motoca dela também deixa eu ver se pelo desenho que eu consigo reconhecê-la tá que é a moto de ferro aí que combina com faz conjunto né com esta armadura agora qual que é hein eita agora tem que ver aqui ó essa aqui ó a galera ó que topzão hein que que é isso traje aqui totalmente completa aí ó a gente vai galera né para fazer algumas coisas aqui que além de fazer missão para completar a invasão tá a gente também tá aqui para completar o parte de temporada né não é para subir mais né tô indo aqui quase para o level 69 galera quase leve 69 eu preciso que a gente passar matar torre de tomar torretas disto de torretas aqui então vamos brincar aqui no banque com essa armadura muito show então galerinha estamos aqui estamos aqui estamos aqui vamos entrar aqui vamos descer vamos descer vamos descer ó estamos aqui e vamos aqui galera por quarto andar tá e vamos dar muito pouco muito tiro em breve em breve em breve vamos tá aí galera com a nossa nova arma em mãos para fazer teste e modificações hein beleza galerinha vamos aqui ó ó a fora a fora que eu tô poderoso hein sai fora sai fora ali galera 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 que eu tô aqui no protocolo ativado galera galera Não, é tipo tranquilo que na hora que o bicho pega. É tipo, o bicho pega. Não é brinquedo, não. Opa. Ó, rapaz. Eita, nós. Que que é isso? Vocês são pálidos para essa armadura aí, ó. Unido com a arma de fogo, né? Que eu não vou pegar armadura e jogar neles, né? Ó, beleza, beleza. Vamos aqui, ó. Vamos tacar, ó. Vamos por você, né? Deixa eu detonar aqui, ó. Deixa eu detonar essa torretinha. Torretinha, torretinha, torretinha. Sai fora, sai fora, sai fora. Depois a gente lute ela aí. A gente passa o lute. Vamos pegar essa armadura aqui, ó. Ah, seus bichão feio. Tome habilidade. E muda aí. Opa, opa. E toma habilidade. Que não, que não, que não. Aí, ó, os irmãos de... Ih, quase que eu morri. Quase que eu esqueci de encher energia. Tô aqui zoando, aqui brincando, feliz, ó. E um... Eles me matavam. Aí seria sacanagem, né? Vamos aqui de glockzinho, ó, ó. Vamos detonar essa torreta e a outra também. Torreta aqui sendo finalizada. Finalizada. Beleza, beleza. Aí, ó, seus geladão. Seus geladão feio. Vai fora, tá fora. O outro ele fica enchendo a vidazinha ali, ó. Mas não vai ser palho, ó. É muito tiroteio. É muito tiroteio. É muito cartucho de bala caindo ali. Tá doido, tá doido, tá doido. Ó. Eita, nós. Essa daqui, ó, vai sendo tirão. Ó. Vou nem sair, porque a minha armadura aguenta a sua porrada. Eita. A armadura aguenta a minha porrada, mas ele não aguentou a porrada da minha arma, hein. E não aguentou, galera. Não aguentou. E já era, já era. Deixa eu pôr essa arma aqui por enquanto. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, né. Vai vir aqui, ó. Mais torretinhas, torretinhas. Ó. Acabou minha Glock. Acabou minha Glock. E aqui, ó. Opa, opa, opa. Que isso, velho? Que isso? A torreta e tá doida. E aqui a gente completa a missão do invasor que eu precisava, né. Retornando as torretinhas. Só que a gente vai mais. Porque eu quero que pontos aqui, galera, vai completar o passe de temporada. Finalizada. Isso mesmo. Ó. Já vai explodir, né. Mas eu não vou deixar. Ó, Scarlet dá uma finalizada nele, hein. Scarlet finalizou, galera. Vamos aqui nesse camarada aqui, ó. Eu começo aqui, ó. Já puxo essa aqui, ó. Se ele correr... Ó, correu. Correu. Correu, mas não deu conta de mim. Você tá muito louco. Então, ó. Vem, 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 vem. A habilidade no CESA aí. Sai fora. Sai fora. E sai fora. Scarlet cansou, tadinha. Mas também ela deu umas boas dentadas, né. Ela deu umas boas dentadas ali, galera. Ó, e eu vim com essa arma aqui, ó. Era pra mim brincar com ela, ó. Eu esqueci de brincar com essa arma, ó. Ó, antes de gravar o vídeo eu falei, eu quero brincar com essa arma. Eu falei, eu vou brincar com essa arma. Com essa armadura. Acabou que eu usei a armadura, mas não usei a arma. Ó, que que é isso, hein. Que que é isso, galera. Que que é isso. Ó, ó, ó. Só atirar um louco, ó. Ó. Aí, ó. Aí, aí. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu quero pegar ele ali, ó. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre que se não congela. Corre que se não congela. Eu quero matar ele aqui, ó. A gente tem luz, ó. Ó, 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 ó. Ó, que arma top, galera. Essa aqui, ó. E ele tá vindo. E ele tá vindo. E ele tá vindo, galera. Isso, foi. Ó, vou ficar aqui, ó. Vou nem sair, ó. Vou ficar aqui, ó. Vai, vai, vai. Esquenta, não. Esquenta, não. Vai, atira. Atira, atira. Aí, aí, aí. Aí, 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 galera. É isso que eu queria fazer. Você tá muito louco? Congelou, congelou, congelou. Mesmo assim, ele andou rapidão, hein. Congelou, mas andou rapidão. E também, galera, fechando aqui o quarto andar, né. Agora, eu vou passar pegando os itenzinhos aqui, ó. Porque aqui tem muitos itens top, né. A gente pode abrir essas caixinhas aqui, ó. Da hora, da hora, da hora. Coleta, coleta, coleta. Essa aqui, ó. Mais trancada que tudo, né. Meu Deus do céu. Você tá muito louco, beleza. E aqui, pegando os outros itens que eu vou passar, pegando. Deixa nos comentários o que você acha dessa armadura, né, ó. Que boa gastada, hein. Boa gastada. Ele é top, ele é top. Muito obrigado, seu volta. Te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.